O Brasil ainda tem vários problemas com seu serviço 3G. As operadoras locais não conseguem oferecer serviço regular em todo o país. Mas enquanto o 3G brasileiro ainda precisa mostrar a que veio, a tecnologia não para e as redes 4G se espalham pelo mundo. Confira! Na teoria, o serviço 4G deverá oferecer uma conexão com velocidades impressionantes. No mínimo, 100 megabits por segundo, ou seja, 100 vezes mais rápido que o teórico 1 megabit do 3G. O 4G seria a nossa evolução de rede para as tecnologias wireless do 3G. Então, sendo bem básico, a gente tem as redes wireless de comunicação, que o pessoal usa celular aí, e a gente estaria evoluindo ela para uma nova capacidade de informação a ser trafegada pela rede. Por aqui, a pressão é grande para que o 4G aconteça antes da Copa de 2014. Até lá, o governo quer oferecer o novo serviço, pelo menos nas 12 cidades-sede da competição. O Ministério das Comunicações e a Anatel afirmam que estão trabalhando para que as licitações necessárias para as ofertas sejam aceleradas e comecem a ser feitas já no início do ano que vem. O problema é que a faixa de frequência destinada ao 4G, os 2.5 GHz, está hoje ocupada por transmissões de TV por assinatura. Ou seja, para alocar novos serviços nessa banda, será necessário fazer um desligamento gradual para que as operadoras possam usar essa banda de frequência. Esse processo, ele é um processo que acontece da noite para o dia. Então, as operadoras estão aguardando esse processo terminar. O que a Anatel quer fazer é já entrar com o processo de leilão das bandas para o ano que vem, está acontecendo, e após o leilão, já poderia começar a se falar de investimento na infraestrutura. Por outro lado, a infraestrutura para o 4G não é nenhum bicho de sete cabeças, não. O 4G é uma evolução natural dos padrões 3G atuais, desenvolvidos desde o início para a comunicação móvel. Ele cai em cima de uma rede existente, e você pode reutilizar grande parte da rede existente e evoluir ela com a implementação. Então, pode ser feito de uma maneira gradual. Bom, mas enquanto por aqui a gente vai ter de esperar mais um pouco para viver essa mudança, mundo afora, a realidade é outra. Em países nórdicos, como Suécia e Noruega, o 4G já está disponível desde o final de 2009, ou seja, há quase dois anos. E hoje o serviço começa a se sedimentar por toda a Europa, Ásia e também nos Estados Unidos. Basta bater o olho neste mapa para conferir a velocidade com que o 4G se espalha. Os pontos azuis indicam onde o serviço já está em operação. Os vermelhos, onde há um comprometimento de operadoras para iniciar em breve as operações. Aqui vale uma ressalva. Mesmo nesses países, o 4G ainda funciona principalmente em moldings e não em telefones celulares. Porém, até o final deste ano, essa situação já deve estar bem diferente com a oferta crescente de celulares 4G. Outra grande mudança que o 4G vai trazer é o fim do serviço de voz das operadoras de telefonia móvel. É isso mesmo! No 4G, o serviço de voz vai estar embutido no serviço de internet. É mais ou menos assim. Hoje em dia, quando você faz uma ligação de voz pelo seu celular, o sistema usa um tipo de tecnologia dedicada à voz. Quando você acessa a internet desse mesmo aparelho, é outro tipo de tecnologia que entra em cena. Com o 4G, tudo passa a ser transmitido no mesmo canal. É quase o nosso velho e conhecido VoIP. VoIP sobre IP, que você já conhece do Skype, por exemplo. Mas há mais histórias por trás do 4G, hein? O novo padrão tem duas tecnologias concorrentes. Uma se chama LTE, outra WiMAX. Mas antes que a matéria vire aula de engenharia, fica a dica. Se você quiser entender as diferentes tecnologias, a LTE e a WiMAX, acesse olhardigital.com.br e confira uma matéria que explica cada uma delas. Por enquanto, basta dizer que a LTE deve sair vitoriosa na briga. Hoje, há cerca de 320 operadoras de telefonia móvel no mundo e cerca de um terço delas já escolheu a LTE. Quer saber mais? Acesse olhardigital.com.br e fique por dentro.